E a inclusão social está cada vez mais presente em nossas vidas. Hoje em dia, é cada vez maior o número de pessoas que procuram cursos para aprender informática. E não importa a idade, de 8 a 80. Segundo uma pesquisa feita pelo IBGE, mais de 50% da população brasileira utiliza o computador. E aqui em Votuporanga foi inaugurado recentemente o Centro de Acesso à Tecnologia para a Inclusão Social e Digital, que oferece aulas gratuitas. E no local, o que mais chama atenção é o grande interesse de pessoas acima dos 60 anos. O CATS, Centro de Acesso à Tecnologia para a Inclusão Social e Digital, foi inaugurado há um mês. E já atende 105 alunos. As aulas acontecem de segunda a sexta, nos três períodos. E a carga horária é de 40 horas. O CATS oferece várias opções de cursos, como por exemplo, informática para iniciantes, mercado profissional, internet e digitação. No total, são 15 computadores, além de lousa digital e outros equipamentos. Além disso, os alunos recebem material apostilado e tudo é acompanhado por um professor. Nós abrimos 120 vagas e foi muito boa a procura. O interessante é isso, é perceber nas pessoas, principalmente aquelas acima já dos seus 50 anos, o interesse pelo mundo digital. Dona Eder Zuit, de 64 anos, e o marido Claudovino, de 73, estão participando das aulas há 15 dias. É a primeira experiência com o computador. O motivo de estar no CATS é aprender a se comunicar com os filhos que moram em Israel. Meus filhos mudaram para Israel e eu tenho que aprender, tenho que comunicar com eles. E eu achei bom essa ideia. O mesmo objetivo que ela falou para o senhor é o mesmo objetivo meu. E é muito importante, é uma boa oportunidade para nós, que a gente precisa. De acordo com o diretor do CTMIO, a procura pelos custos de pessoas da terceira idade é cada vez maior. Ele diz que nunca é tarde para começar. Ficamos surpresos, mas foi muito interessante ver que as pessoas querem conhecer esse universo. E muitos não conheciam sequer um mouse. E essa foi uma grande oportunidade, de forma gratuita, sem custo nenhum para o aluno, sem taxa de inscrição, sem mensalidade. E toda uma estrutura pronta para atender essas pessoas. E já que nunca é tarde para começar, dona Eneuda, de 48 anos, é de Natal, Rio Grande do Norte. E mora em Votoporanga há nove meses. Computação é apenas um dos vários cursos que ela já fez. Procuro sempre novos desafios e sempre novos cursos, adquirem conhecimento, nunca é tarde. E é importante que a gente venha se capacitar todos os dias. E curso que a senhora já fez? Eu já fiz manicure, pedicure, fiz inglês, básico. Estou fazendo atualmente agora computação e libras lá no CTMIO. E aí 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 E aí